Começa agora o programa dos deputados federais do 45. A família cearense está sofrendo com a falta de combate à violência. O Estado do Ceará não está sendo capaz de resolver este problema. A conclusão do novo Código de Processo Penal é fundamental para acabar a impunidade que favorece o crime. Essa é a nossa luta. Peça o seu voto. Danilo Forte, 4555. E para botar moral, vote no General, 4555. Sou Arnaldo, vice-prefeito de São Gonçalo, candidato a deputado federal com o número 4567. Você me conhece de perto, sabe o meu compromisso. Vote consciente, vote ficha limpa, vote Arnaldo, 4567. Para botar moral, vote General, 45. Sou Jane Duvale, candidato a deputada federal. Em minha caminhada, prezo pelo bem-estar da família, sem discriminar como ela foi formada. Defendo o direito do povo. Respeito a liberdade de gêneros. Luto por um novo tempo de esperança e oportunidades. Sou contra o aborto. Peço seu voto. 4518. E para botar moral, vote General, 45. Sou Tomás Holanda, filho de Quixaramubim. Engraxate, feirante, cobrador de ônibus e graças ao povo do meu Ceará, hoje deputado. Do litoral ao sertão, sempre trabalhando em prol daqueles que mais precisam. Com seu apoio, chegaremos à Câmara Federal para juntos mudarmos o Brasil. Vote Tomás Holanda, 2323. Vamos melhorar o Congresso, votando em pessoas comprometidas com a democracia e a qualidade de vida do povo. Por isso, vote 13, vote PT. Meus amigos e minhas amigas, em todos os momentos estive ao lado do Lula. Conheço de perto o que ele fez para melhorar a vida de quem mais precisa. Quero voltar à Câmara Federal. Continuar ao lado do Lula e ao lado do povo. Como vereadora do PT, deputada estadual, prefeita de Fortaleza, lutei com Lula para mudar o Brasil para melhor. Estou ao lado do nosso povo, que se rebela contra aqueles que estão destruindo o nosso país. Lula Livre, Luiziane, 1313. Sou o deputado federal José Ayrton. Faço política como missão há 35 anos, sempre votando em defesa dos trabalhadores para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Agora é Camilo K., Lula e Haddad e José Ayrton lá. Vote 1333. O golpe contra o governo do PT e contra o direito de Lula se candidatar é o mesmo que tirou direitos com a reforma trabalhista e cortou verbas nos programas sociais. Na Câmara Federal, lutarei para anular essas medidas. Raquel Marques, 1331. Serei deputado federal para ajudar Lula a governar e para cuidar do meio ambiente do Ceará. Lula foi o único presidente até hoje que fez pelos pobres. Ele merece o nosso apoio. Sou Rafael Tomiama, jornalista, ecologista. Vote 13, vote 310. É hora de retomar a democracia para gerar mais emprego, investir na educação, na ciência, na tecnologia. Isto é com Lula presidente, Camilo governador e nasce o 6510 para deputado federal. Preciso do seu voto. Chico Lopes votou contra o golpe. Sei que vinha para a reunião política, mas é o encontro dos bons maridos, bons pais. Estou com Lula e preciso do seu voto. Chico Lopes, 6565. Uma de nossas maiores defesas é o Hospital Público Veterinário para o Ceará. Se você também ama os animais, vote Célio Studart 4321. Defendo que toda escola tem equipes multidisciplinares, com psicólogo, assistente social e fonaudiólogo. Por mais igualdade da mulher no mercado profissional, estou pronta para representar você no Congresso Nacional. Conto com o seu voto. Por amor ao Ceará, Poliana Macedo 1113, sua deputada federal. Vou com Camilo e Cid. A nossa juventude também sabe fazer política. Vote 1111 pela renovação. Vote 1111 pela educação. Conto com o seu voto para levar transparência e ética à Câmara dos Deputados. Vamos construir uma nova política. Em Brasília, quero fazer mais pelos cearenses. Convido você para participar desta missão. Vote 1111 a J. Albuquerque para deputado federal. Estou com Cid, Camilo e Ciro. Desde que entrei na política, luto pela melhoria de vida de todos os cearenses. Sou mãe, fisioterapeuta. Com seu apoio, continuarei trabalhando. Pelo social, pela saúde, pelas mulheres, por emprego e renda. Sou ficha limpa e peço seu voto, Gorete Pereira 2233 com Camilo e Cid. A favor da vida, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, em favor da escola sem partido e em defesa da família segundo o modelo de Jesus. É hora de juntar o povo, é hora de dar a sétima volta em torno das muralhas. É hora de vencer. Um cordão de três dobras é mais difícil quebrar. É ele lá. E ela aqui, doutor Jaziel, deputado federal, com o número 2277. Você já me conhece dos programas policiais na TV e sabe que tenho lutado em defesa de maior segurança, em favor da família e também dos seus direitos. Agora, conto com você, para que o nosso trabalho possa continuar no Congresso Nacional. Nossa luta não pode parar, gente. Eu sou Ronaldo Martins, o seu deputado federal, sempre em defesa dos seus direitos. Dia 7 de outubro, vamos todos votar 10-10. Meu povo, fui eleito e reeleito deputado federal, porque nossa política é simples. Palavra é tudo para a gente. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. Com a consciência do dever cumprido, peço seu voto para renovar nosso mandato. Pelo Ceará no rumo certo, por mais igualdade e recurso para os municípios, sou Genesias Noronha, 7777. Nosso compromisso é cuidar de gente. Não quero nutrir falsas esperanças, vender mentiras ou projetos mirabolantes. Nossa causa se sustenta em três pilares. Representação, desenvolvimento e respeito ao bem público. Vamos à Brasília da Alcariri, a importância que ele merece. Eu sou Normando Soracres, o Normando da Rádio, candidato a deputado federal com o número 5517. Grave esse número 5517. Siga-nos nas redes sociais. Agora é pra valer. Meus irmãos cearenses, na Câmara Federal tenho trabalhado para garantir recursos para todas as regiões do nosso Estado. Com o apoio do senador Eunício Oliveira, conseguimos benefícios para o povo cearense em várias áreas. Educação, saúde, infraestrutura e geração de emprego. Por isso, peço o seu voto para continuar trabalhando por você, pelo Ceará e pelos cearenses. Vamos mostrar que o Ceará quer mais. Deputado federal, vote Moisés Rodrigues, 1515. Em Brasília, me expulsaram de comissões e tentaram tirar meu mandato. Enquanto me perseguiam, eu denunciava a dívida das grandes empresas da Previdência. Não cedia as ameaças nem as perseguições. Nem me vendi por milhões em emendas ou cargo do governo. Votei contra a terceirização e reforma trabalhista. Lutei e luto contra a reforma da Previdência. Votei pela cassação de Eduardo Cunha e por duas vezes pelo afastamento de Temer. Não fui para a Câmara Federal para ser frouxo ou vendido. Fui para lhe representar. Por isso, peço o seu voto. Cabo Sabino, 7070. Minha gente, sou Domingos Neto, candidato a deputado federal com o número 5555. Em Brasília, sempre trabalhei para trazer recursos para o nosso Estado, priorizando a saúde e o abastecimento d'água. Sou ficha limpa. Agora volto a pedir o seu apoio e a sua confiança para continuar lutando por você e pelo nosso Estado. O Brasil precisa de sangue jovem. Vamos juntar nossas mãos e fazer muito mais. Domingos Neto, deputado federal, 5555. Olá, sou Adail Carneiro, candidato a reeleição com o número 1900. Já fizemos muito pelos cearenses. São mais de 100 milhões de reais em emendas individuais e recursos extorsamentários, beneficiando diversos municípios. Acesse o nosso site e veja mais. Peço o seu voto. Juntos podemos mais. Vote Adail Carneiro, deputado federal, 1900. O federal que eu quero. Contra a escola sem partido, por abrigação livre e gratuita. Infelizmente, vivemos um caos na segurança pública do Ceará. Na Câmara dos Deputados, vamos trabalhar pela instalação da CPI do narcotráfico para identificar políticos e empresários que financiam o crime organizado no Estado. Por um Ceará forte e seguro, 9090 para deputado federal e 45 general para governador. A luta por um país melhor exige que possamos ter leis que diminuam as desigualdades e não que as aprofundem. Não podemos admitir que se tirem direitos dos trabalhadores, de aposentados, que se congelem por 20 anos investimentos em saúde, educação e assistência social, enquanto bancos lucram cada vez mais as custas de juros altíssimos que paralisam a economia produtiva e endividam as famílias. O Brasil precisa mudar. Para deputado federal, vote André Figueiredo, 1234. Vou com Camilo Cid Ciro. Sou Mauro Benevides Filho, doutor em Economia e professor da Universidade Federal do Ceará. Tenho 26 anos de vida pública e sou ficha limpa. Fui 12 anos secretário da Fazenda do Governo do Estado e o Ceará virou líder do país no equilíbrio das contas públicas, com os maiores investimentos em saúde, educação e bem-estar social. Peço seu voto para levar minha experiência à Câmara Federal. Mauro Filho, 1221. Vou com Camilo Cid Ciro. O entusiasmo de construir um Brasil com a cara do nosso povo é o que me move. Nunca é tarde para aprender ou cedo para liderar. Por isso, decidi dar um passo adiante e ser um novo representante do povo cearense no Congresso Nacional. Vou lutar por uma política transparente, promover emprego, renda, garantir o acesso à saúde de qualidade e defender a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Sou Pedro Bezerra, 1451, e quero levar a sua voz para Brasília. Estou com Camilo e Cid. Eu sou o Denis Bezerra, candidato a deputado federal. Educação, saúde, emprego e renda serão minhas prioridades. Vontade, honestidade e juventude são os caminhos para fazer o Brasil voltar a crescer, como o nosso Ceará vem crescendo. Vem com a gente, com ação, equilíbrio e inovação para renovar a Câmara Federal. Vote Denis Bezerra, 40000. Vou com Camilo e Cid. Sou Odorico, sertanejo, médico e deputado federal. Agradeço a sua confiança no nosso mandato popular. Estive com o pé na estrada, debatendo, prestando contas e ouvindo as pessoas. Votei sempre a favor do povo. Votei contra o congelamento de recursos da saúde, educação e assistência social. Nenhum direito a menos. Meu compromisso é com você. Vote deputado federal, Odorico, 4040. Vou com Camilo e Cid. Está faltando mulher na política, mas juntas nós vamos resolver essa situação. Para lutar por igualdade e pelo fim da violência contra a mulher, para a Federal, vote Adelita 5 mil. Tchau. 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 Tchau, tchau.